Corra em grupo e melhore o seu desempenho no dia do TAF. Fica comigo! Pessoal, tudo bem? Aqui o professor Christian, meu Instagram aqui pra vocês. Quem quiser me acompanhar, mandar um direct lá, trocar uma ideia comigo. É um canal pra vocês terem esse contato mais pessoal. Também tem meu link aqui na descrição do meu WhatsApp. Tanto na descrição como no primeiro comentário. Vocês podem clicar no link. Vai direto pro meu WhatsApp pra quem quiser saber como que é meu trabalho. Como que eu desenvolvo meu trabalho pra organizar um treino específico pra você, tá? Então fica a dica. Vamos lá, pessoal. Eu quero falar sobre as três vantagens pra correr em grupo no dia do TAF que vai fazer o desempenho de vocês melhorarem. É muito comum o aluno chegar no dia do TAF e realmente render mais, tá? Isso realmente é comum. Não é comum ter rendimento pior. O aluno faz um teste numa pista de 400 metros e ele tá desempenhando ali 12 minutos, né? E ele precisa fazer 12 minutos à distância. Provavelmente ele vai fazer 11h40 no dia. Isso é o que mais acontece. Dificilmente acontece o contrário. Sinceramente isso é raro. Bom, vou falar dos benefícios. São três benefícios, pessoal. O primeiro benefício é a questão aerodinâmica, tá? Já tem estudos comprovando que atletas profissionais ganham 2% quem tá atrás ali do outro, né? Tem duas pessoas. Uma pessoa correndo na frente. Quem tá ali atrás, um metro e meio, dois metros, ela tem uma vantagem aerodinâmica. Então aquela pessoa tá um pouquinho mais rápida do que tu porque ela tá fazendo um esforço, né? Pra correr. E tu tá ganhando 2% em relação à tua corrida correndo atrás. Então tu sofre menos atrito do vento e é uma vantagem pequena, mas muita gente rola, reprova por causa de 3, 4 segundos. Vou dar um exemplo, né? Mas esse estudo é com profissionais. Só que tem um detalhe. Aí a pessoa pensa, ah, eu não sou profissional, eu vou ganhar menos que 2%. Não. Por quê? Porque tem a questão do vento. Tem muitos lugares aí que a gente faz TAF que correm, que venta muito, né? Correm muito vento. Então se pegar um vento contra e as pessoas que estão na frente fazem muita força pra manter o ritmo, quem tá atrás vai se beneficiar muito dessa questão aí da parede que a pessoa tá fazendo na frente de vento. Então correr ali atrás de uma, duas pessoas que estão correndo bem vai fazer vocês terem um rendimento bem melhor, principalmente se tiver vento. Então fique ligado nesse detalhe. O segundo detalhe, pessoal, é a questão do pacing que a gente chama, ritmo. É muito mais fácil a gente manter ritmo com um grupo, tá? Porque é muito mais tolerável, né? Então assim, a pessoa tá ali fazendo um ritmo, 3, 4 pessoas e aquele ritmo tá até um pouquinho maior do que o ritmo que tu tá acostumado a fazer sozinho. Como tu tá em grupo, é muito mais fácil de tu acompanhar o grupo, te motivar, né? Então assim, esse ritmo, esse benefício do ritmo é um benefício super real, factível e que vocês vão se beneficiar pegando um grupo bom pra correr. E o terceiro benefício tem a ver muito com o segundo, que é a tolerância à dor, tá? Então a gente tolera muito mais a dor em grupo. Por exemplo, qualquer treino que a gente vai fazer que tenha alguém junto com a gente, vai um treino de musculação, por exemplo, a gente se esforça um pouco mais, tem uma pessoa olhando, tem uma pessoa ajudando, né? E na corrida é a mesma coisa. Na corrida, tu tá ali, se tu tá sozinho, correndo forte, tá um pouco difícil, a tendência é a gente desacelerar. Não tem ninguém na nossa frente. Então a gente vai dando uma desacelerada. Enquanto, quando a gente tá no grupo, a gente tolera, a gente tem uma tolerância um pouco maior da dor e a gente briga pra manter, manter aquela pessoa, aquelas pessoas que estão ali e isso é muito bom, isso faz elevar o nosso nível. Pessoal, fiquem com essa dica com vocês, cuidem pra não ficar extremamente perto um do outro, tá? O outro e também não deixa descolar muito. Eu sugiro ali uns dois metros, tá? Que seria a distância, seriam uns dois, três passos, tá? Não mais do que três metros, dá pra não perder aquele contato com o grupo, com as pessoas, com a pessoa também, porque quando o vento começa a perder o contato, não recupera, beleza? É interessante quem tem condição de fazer testes com grupos, né? Já ir treinando essa habilidade. Então quando fazer simulado de TAF, quando puder correr mais três, quatro pessoas ao mesmo tempo, tiver essa oportunidade, aproveita, tá bom? Pessoal, deixa o like, curte aí, comenta, assina o canal, esse canal vai bombar muito. Vamos a 10 mil seguidores até o final do ano e eu conto contigo. Valeu!